A magia do Natal está chegando e junto com ela mais uma edição do Bora de Bike. Venha pedalar com a gente e se emocionar com a beleza das luzes de Natal. Dia 14 de dezembro, sábado, com saída às 19 horas, da Praça da Cidade Administrativa da Prefeitura de Aparecida. Faça já sua inscrição grátis pelo site www.boradebike.com.br. Os primeiros 1.500 inscritos ganham um kit grátis. São cerca de 12 quilômetros em uma noite de muita diversão para toda a família. Fora de Bike, luzes de Natal. Realização Record TV Goiás. Oferecimento Fernando Bicicletas. Sua bike em até 10 vezes sem juros. Apoio Detran e Governo de Goiás. Prefeitura de Aparecida. Fazendo cada vez mais.